Algum comentário aí, André, algum fato sobre a questão da pandemia que você queira comentar com a gente? Eu queria, sim, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa aí aos internautas que nos assistem nesse momento. O sinal da minha internet está horrível. Essa é uma das exclusões que o favelado sofre, a exclusão digital, nesse campo de extermínio que são os territórios de favela, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nas demais favelas espalhadas pelas várias regiões desse país. Então, peço desculpas aí, a internet está horrível, mas vamos tocando aqui. Eu quero falar e fazer uma pontuação que eu acho interessante, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, a maioria esmagadora dos pacientes que estão ocupando os leitos de UTI são de pessoas que não tomaram as três doses da vacina. As pessoas que tomaram as três doses das vacinas que foram infectadas aí pela Omicron estão tendo sintomas leves. Eu mesmo testei positivo para a Covid-19 na semana passada, realizei aí a quarentena de uma semana, ela terminou ontem, fui à clínica da família, refiz o teste e deu não reagente. Então, é importante fazer essa pontuação, que a maioria das pessoas que estão ocupando os leitos de UTI no Brasil, nas regiões mais afetadas, são de pessoas que não tomaram as três doses. A importância da vacinação em massa, isso que o PCO defende desde o começo. Outra luta que o PCO realiza, que é de suma importância, é a quebra das patentes. Os grandes laboratórios e a indústria farmacêutica não podem fazer da vacina nesse momento pandêmico em que o mundo vive, onde vidas estão sendo ceifadas pela pandemia, pela Covid-19, fazer a vacina tornar-se mercadoria. Nós sabemos que no capitalismo tudo vira mercadoria, mas nesse momento nós temos que fazer essa luta crucial, que é a luta pela quebra das patentes. Vacina não é mercadoria, vacina é vida, pela vacinação em massa e pela quebra das patentes para resguardar a vida dos seres humanos.